Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mashable de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tem alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O link também está na descrição do vídeo e ajuda muito a gente a todo dia estar aqui no YouTube às 18 horas com alguma coisa relacionada à pesca, tá? Para vocês, conversando, mantendo um papo legal. E quem quiser, camisetas Shibu de Fishing Wear, tá? Na loja Shibu de Fishing. O primeiro link está aqui na descrição do vídeo. Camisetas do Lifestyle da Pesca para o seu dia a dia. Malha muito legal, cores muito legais, estampas muito legais, desenvolvidas por nossa equipe e que tá com tudo com promoção de lançamento, tá? Ainda. Então, corra lá, dê uma conferida e com certeza você vai achar uma estampa que vai te agradar bastante. Na verdade, vai achar mais do que uma, tá? E tá lá. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um produtinho que chegou. Na verdade, são dois produtinhos, mas vou gravar um de cada vez. Um produtinho que chegou lá da China, lá do AliExpress. Comprei ele no Choice e foi mega barato. Mega barato. É que o Choice, para valer a pena, a gente tem que comprar R$100. Então, juntei algumas coisas que eu precisava, entre elas esses dois produtos, principalmente o produto que eu vou mostrar para vocês hoje. comprei alguns filtros para o barco que precisava fazer uma revisão. Comprei alguns utensílios para casa, até dar os R$100, né? Que daí vem com frete grátis. Em vez de a gente pagar 24 frete, vem um frete grátis aí, acaba ajudando bastante a gente. E esse daqui, pessoal, é um suporte de celular, tá? Que é um suporte que a gente usa em casa. Comprei para casa e comprei para o barco. Porque eu enxerguei um outro uso, nesse tipo de suporte, para o barco e para o caiaque. Então, eu comprei um kitzinho com quatro, que aí sai até um pouquinho mais barato do que você comprar um avulso, tá? Ele já vem com alto colante aqui e vem com furos, eu acho que se você quiser colocar, é... Inclusive, esse último furo aqui de baixo, eu não sei como é, para quem que os caras fizeram esse último furo aqui de baixo, né? Porque como é que você vai colocar um parafuso aqui, se não tem furo na frente? Enfim. Mas ele já vem com um adesivo, eu vou colocar com um adesivo. É aquele adesivo de espuma branca, que cola pra caramba. Mas tem quatro furos aqui, caso você queira colocar ribitado ou colocar parafuso, também é possível, tá? A parte de baixo dele é assim, tá? Porque isso aqui é um suporte para celular, para carregamento de celular, né? A sugestão deles é colocar do lado da tomada, você colocar o seu celular, celular, aqui para baixo fica o fio, então não vai ficar forçando o fio e tal, e ele vai estar lá, bonitinho, ocupando pouco espaço, sem perigo de alguém pisar, derrubar e tudo mais, tá? E qual é o uso que eu enxerguei neste suporte para gente que pesca? E eu enxerguei, além de eventualmente colocar o celular, de a gente usar como um porta-alicate, pessoal, tá? Um porta-alicate, alicate de trabalho, nesse caso, né? Que é o alicate multifunção, tem corte de multifilamento, tem tal, tem esse aqui, vocês já viram aqui no canal, eu uso esse, uso também aquele da Psyfan, que acho que nem fabrica mais, da Psyfan, tá? Que é bem, bem legal, então assim, são alicates legais, e você pode colocar qualquer outro alicate, um outro alicate bom, só que a única coisa que eu acho que peca nele, é que não vem o cortador de multifilamento, então é o Damarine, tá? Aquele Damarine que vem com pudre, é muito bom aquele alicate, tá? Bem parrudo, bem robusto, tá? Um pouco mais pesado, pesado porque ele é de ferro, não é de, é de aço, né? Não é de, de alumínio, mas é muito bom também, tá? Aí tem o da Rapala, tem o da Sumax, o da Sumax eu tenho também, enfim, tem alguns aí, você pode usar um alicate bico normal, você pode usar o que você quiser. Qual que é o X da questão? É que eu vou lá, colo isso aqui lá no barco, ou colo ali na lateral do caiaque, e isso aqui, né, fica fácil, de fácil acesso, né? Para colocar o meu alicate, né? Então você já sabe onde que o seu alicate vai estar, bem guardadinho, não tem perigo de alguém pisar, tal, e você coloca aqui. O que que eu poderia fazer, e fica aqui a sugestão, é fazer um furinho aqui do lado, tá, pessoal? Com uma furadeira, para que a gente coloque um salvo alicate, tá, uma molinha dessa aqui, pra que, né, tipo, a gente deixa aqui, ó, tá aqui, né, fixou, vou lá, tiro, uso, uso, tal, coloco aqui. Ah, mas no caiaque isso funciona, chegou, mas fora do caiaque numa embarcação, às vezes eu quero emprestar com um amigo, só de ele estar aqui, aqui já vai ajudar bastante, tá? E ó, esse aqui é um alicate pequeno, e até, você pode ver, ele vai conseguir, você vai conseguir colocar até alicates maiores aqui, tá? Então fica aí a sugestão, como um porta-coisa, porta-celular e porta-alicate, tá? Eu andei vendo algumas opções de porta-alicate que eu queria colocar ali na minha lancha, é, aqui no Brasil, e estavam bem caros, tá? Estavam bem, bem caros, e aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu, vai cair como uma luva, precisava comprar um aqui pra casa, pra colocar o celular das meninas pra carregar, é, e aí acabou que eu tinha um kitzinho de quatro, que caiu certinho, dois pras meninas, um pro caiaque, um pra lancha, e deu tudo certo, beleza? Então fica a sugestão, é, não vou colocar link, pessoal, não vou colocar link, por quê? Porque o YouTube pode entender que é um vídeo de promoção, patrocinado, e eu acabar não tendo a minha monetização de visualização, e isso não acontece, eu comprei, paguei com o meu dinheiro, tá? Então é só você colocar lá, entra lá no AliExpress, entra na parte do Choice e coloca lá, é, suporte de celular, você vai achar, fatalmente você vai achar esse aqui, e aí você faz a compra, e aí vocês procuram preços, é, porque tem uma grande diferença de preço, esse mesmo aqui eu achei, é, como por quatro e pouco, que nem eu falei pra vocês, e achei por doze e pouco, a unidade, então tem que pesquisar, nem sempre o mesmo link vai estar com o mesmo preço no mesmo dia, né, vocês já devem ter percebido isso, então tem que garimpar pra ter melhor preço, beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.